aí pessoal o gato que eu vou levar pra clínica até o cérebro ainda pedaço da orelha cérebro sendo comida de gente pessoal eu vou te ajudar não se preocupa já vou te levar agora aí vamos lá vou te levar agora não se preocupa espera rapaz eu vou levar o gatinho pessoal até mais